Olá, boa noite. Nosso jornal começa falando de combate a crimes ambientais. É que uma operação conjunta entre vários órgãos fiscaliza estabelecimentos comerciais na região da Vila Canaã. Os locais irregulares são notificados e podem pagar multa. O foco da operação foi a fiscalização ambiental. Parte da avenida Aderup na Vila Canaã foi fechada para o tráfego de veículos. Equipes da Agência Municipal de Meio Ambiente visitaram os estabelecimentos à procura de irregularidades no descarte de resíduos, principalmente óleo de motor. Estamos constatando aqui algumas empresas que estão fazendo descarte de óleo de motor em via pública e isso é um crime ambiental. A contaminação do solo não pode acontecer jamais. Ele tem que ter caixas separadoras dentro da loja dele, tem empresas que fazem esse recolhimento. Então tem um procedimento que aquele empresário tem que buscar no seu licenciamento ambiental. Então quando ele busca o licenciamento ambiental, os técnicos da AMA dão todas essas orientações. Os estabelecimentos irregulares são notificados e tem prazo para se adequar. Do contrário, pagam multa. Essa notificação vai ser vistoriada. Vai ser dado um prazo para aquele comerciante providenciar a adequação daquele estabelecimento. Dado esse prazo, fiscalização retorna e pode ser autuada. A multa inicia-se no valor de 5 mil reais, podendo chegar até 50 milhões de reais para aquele descarte inadequado de resíduos. Mesmo com foco no descarte regular de resíduos, outros crimes também são combatidos. As providências serão tomadas. A exemplo, a nossa polícia judiciária, na última edição, detectou um comércio de peça ilegal aqui. E foi feito o respectivo ato de polícia judiciária competente nas peças. Portanto, se deparou com o crime, será tomada as providências. Além das polícias civil e militar, o Corpo de Bombeiros também participa da operação. Como a maioria das lojas funciona em imóveis antigos e abriga materiais inflamáveis, a preocupação é se os estabelecimentos possuem o documento de vistoria. Nessa região já tiveram vários incêndios, em que as lojas perderam todos os seus materiais, queimaram várias lojas. Então, por isso, o Corpo de Bombeiros faz parte também dessa operação, no sentido de orientar, de cobrar essa certificação, de cobrar extintor de incêndio, que deve estar sinalizado em condições de uso. Então, isso é importante para a segurança do próprio comerciante. Obrigado. Tchau.